Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Além da recriação da CPMF, a contribuição sobre movimentação financeira, outra prioridade do governo neste início de ano é a aprovação da desvinculação de receitas da União. O Planalto defende a extensão da medida para orçamentos de estados e municípios, mas ainda não fechou acordo sobre o percentual da receita que poderá ser desvinculado. Para discutir isso e também outras propostas de ajuste fiscal, o Brasil em Debate convidou os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença aqui, deputados. Bom, a CPMF, todos os brasileiros que fazem movimentação financeira já têm familiaridade. Agora, a DRU, deputados, muita gente ouve falar, mas provavelmente não sabe exatamente o que é. Eu queria que os senhores explicassem rapidamente o que significa para o brasileiro. A aprovação deveria ter sido prorrogada em 2015, não houve prazo para isso, então agora ela deverá novamente ser aprovada. E por que é necessário, se os senhores defendem ou não? Deputado Zeca Dirceu, primeiramente. Eu sou a favor que seja aprovada essa flexibilização, que tenha um determinado percentual, está se discutindo algo em torno de 20%, 30% em relação às receitas da União. Porque da maneira como está hoje, o orçamento da União, ele fica muitas vezes muito engessado. Há, por exemplo, alguns fundos que obrigatoriamente as receitas têm que ser direcionadas, que nem sequer são usados. Tem um fundo que é muito conhecido pelos parlamentares, por quem vive o dia a dia da vida pública, que é o Fust, que ele é destinado para telecomunicações. O dinheiro está lá, acaba não sendo aplicado, acaba não sendo utilizado, e muitas vezes o governo tem dificuldade de cumprir outras despesas que são até despesas obrigatórias, como a da saúde, da área social, despesas da previdência. Então eu acho que num momento de crise, de queda de arrecadação, uma queda muito maior do que se previa, é necessário dar uma flexibilidade maior para quem está governando poder manejar, num momento de dificuldade, as receitas, colocando os investimentos nas áreas que realmente são estratégicas, nas áreas que realmente são essenciais. Eu acho que não haveria nenhum tipo de perca, nenhum tipo de prejuízo. Muitas vezes se fala, a área social vai perder dinheiro, o governo vai deixar de investir na saúde, vai deixar de investir na previdência. Isso não é verdade, porque são gastos obrigatórios. Não é porque tem a DRU que o governo investe no social, investe na previdência, ou investe na área da educação, na área da saúde. Ali tem leis, tem obrigações, muitas vezes se investe a cada ano, cada vez mais. Eu acho que a gente não teria nenhum grande prejuízo, e num momento de crise o governo teria mais liberdade. E aí não é uma questão de pensar no governo, é de pensar no país, pensar no Brasil, olhar como é que o nosso país vai sair desse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Obrigada, deputado Zeca Dirceu. Deputado Mengo Sávio, a posição do senhor a respeito da DRU? Bom, inicialmente cumprimentá-la, cumprimentá também o colega Zeca Dirceu e a todos que nos acompanham. Eu primeiro esclareço, como você disse, acho que a maioria não tem muita clareza sobre o que é DRU, desvinculação das receitas da União. Primeiro, tranquilizar a todos, não é um novo imposto, não é mais imposto que o brasileiro vai ter que pagar. Desvinculação da receita da União é algo que já vem ocorrendo, isso não foi iniciado nos governos do PT, já tem algum tempo, e nós temos a compreensão, até porque é preciso ficar claro, uma coisa é termos divergência com o governo que está aí, sermos oposição ao governo que aí está. E isso o PSDB tem de forma muito clara e tem explicitado as nossas razões de fazer oposição. Outra coisa é a nossa responsabilidade para com o país. Nós não podemos e não vamos apostar no quanto pior, melhor. Nós temos consciência de que é preciso enfrentar essa crise grave que aí está, unindo todo tipo de esforço. Nós não vamos, por isso, deixar de combater o governo, que entendemos que é um governo que faz mal para o Brasil. Mas nós entendemos que não podemos, em momento algum, esquecer da nossa responsabilidade primeira que é com o país. A desvinculação das receitas da União é um mecanismo para que você possibilite ao governo ter alguma flexibilidade, como disse o deputado, na hora de fazer a execução orçamentária. E essa flexibilidade é dada por esta lei, que autoriza o governo a operar atualmente, ou melhor, até 2015, ela vinha vigente, já de, como eu disse, vários anos, com 20% podendo ser administrado pelo governo sem ficar vinculado à origem da arrecadação. Para dar um exemplo concreto, as arrecadações de natureza social, como o PIS, por exemplo, ela é constitucionalmente criada para uma atividade, para uma gama de atividades sociais. Mas, ao mesmo tempo, o governo, em um determinado momento, precisa de utilizar aquele recurso em outra área. A questão da previdência, por exemplo, acaba sendo um desequilíbrio no caixa. Ou seja, os recursos que são para a área de custeio e de investimento, que estão no orçamento geral da União, são diferentes das fontes que são para o custeio da previdência, especificamente. Em dado momento, o governo tem que ter a alternativa de usar este recurso, que é para custeios e investimentos, na área previdenciária, por exemplo. E depois ele tem que recompor isto. Portanto, é uma autorização para que o governo possa aplicar recursos de uma determinada fonte em outra área que é igualmente importante. Esta autorização, nós do PSDB estamos dispostos a votar. Há aqueles que, num primeiro momento, até no afã de dizer, olha, vamos dificultar porque nós precisamos é de tirar este governo. E, às vezes, num primeiro momento, de maneira precipitada, diz, não vamos aprovar nada. Nós já tiramos uma posição interna no PSDB, o senador Aécio Neves manifestou isso recentemente, de que nós estamos dispostos, não só a aprovar a DRU, a desvinculação de receitas da União, para não inviabilizar o governo, que não é isso que nós queremos. Nós queremos mudar a forma de governar o Brasil e não inviabilizar a governança do país. Estamos dispostos. Agora, nós não podemos aceitar determinadas coisas. Por exemplo, foi incluído no projeto original a desvinculação também de fundos constitucionais de uma maneira muito ampla. O Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, um fundo que é importante garantir que ele tenha recursos para atender uma região que sofre mais no país. Se você desvincula e deixa o governo usar esse dinheiro, como ele bem entender, nós podemos ter falta desse recurso, que a Constituição já conduziu para aquela área, na hora de investir ali no Nordeste. Então, isso, nós já nos manifestamos contra e até já está consensual que não deve avançar. O percentual também, nós achamos, a princípio, que deveria manter nos 20%. Mas estamos dispostos a dialogar, ver qual que é o tamanho da gravidade, se precisaria ampliar um pouco mais, quem sabe, para 25%. Mas acreditamos que 20% seja o suficiente. Até porque não adianta o governo pegar o dinheiro da área de investimentos e custeio e julgar tudo na Previdência, por exemplo, ou tirar o que é mais comum, tirar o dinheiro da Previdência e usar para pagar a folha de pagamento do governo ou para pagar determinada despesa que está vencendo naquele mês, porque depois ele tem que devolver para a Previdência. Então, na verdade, a desvinculação, ela não altera de maneira tão substancial. E aí, acredito que os 20% seja satisfatório. E é o que vem ocorrendo há muitos anos. Nós não devemos também tirar do Congresso tanta autonomia. Passar para 30% é quase um terço do orçamento. Acho que 20% está de bom tamanho. A gente pode aprovar mais rápido. É bom para o governo e bom para o país. Obrigada, deputado Domingos Sávio. Deputado Zeca Dirceu, não pode preocupar a situação, por exemplo, retirar ou permitir a desvinculação de recursos destinados a investimento. O senhor mencionou o FUSTE, o deputado Domingos Sávio mencionou o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, ou seja, recursos que deveriam ser utilizados para investimentos, ou seja, no desenvolvimento de setores, para verbas de custeio da máquina, sem que haja, em contrapartida, medidas de redução de gastos, por exemplo? Primeiro assim, os fatos, eles provam que o governo federal começou, já de uns anos para cá, a fazer a lição de casa no sentido de reduzir despesas. As despesas deste ano que terminou, elas foram praticamente no mesmo patamar do que nós tivemos em 2010. O governo fez um contingenciamento de 130 bilhões. Nós acabamos de aprovar aqui na Câmara recentemente uma medida provisória do governo federal que previu a redução de 39 para 31 ministérios, que já aconteceu, agora vira lei, vira uma coisa obrigatória, depois da medida provisória ter sido aprovada. Então há um esforço do governo realmente para reduzir despesas que não são as despesas estratégicas, que não são as extremamente necessárias. Muitos desses fundos que têm a vinculação com a arrecadação, eles estão lá com o dinheiro parado, sem serem utilizados. Eu lembrei do Fust aqui, que é um que tem um volume muito grande e acaba ano a ano esse dinheiro não sendo utilizado. Como disse o deputado Domingos Sávio, acho que tem alguns fundos que eles são sim estratégicos, são para desenvolvimento de algumas regiões ou são específicos de algumas áreas que são muito sensíveis e frágeis em arrecadação. A gente poderia tratar de algum fundo talvez ligado ao meio ambiente, ao cuidado com a Amazônia. São coisas que com certeza não vai haver nenhum tipo de mudança que possa prejudicar no futuro. Eu estou muito tranquilo, sabe, nesse momento de crise, de queda na arrecadação, de abrir esse percentual de 20% a 30% para que o governo possa remanejar melhor. E fico feliz de ouvir de um deputado do PSDB também essa postura. Eu acho que o Brasil, quem está nos assistindo agora, está esperando de nós aqui no parlamento esse tipo de posicionamento. O ano passado ficou muito marcado pelo enfrentamento político, pelas discussões meramente ideológicas, partidárias de enfrentamento. Eu acho que a gente tem que deixar isso um pouco de lado e tratar mais dos temas que tocam a vida das pessoas. Nós temos a questão da economia, por exemplo, numa situação muito crítica no mundo todo, o Brasil também passando pelos seus problemas, por questões do mundo que chegam aqui, de problemas econômicos, por erros que foram cometidos aqui. Então está na hora de a gente tratar desses temas e a gente olhar como é que o país vai sair desse momento, como é que o Brasil vai voltar a crescer. É um período atípico. Nós não vivemos esse período de dificuldade, de ausência de geração de emprego ao longo de muitos anos. Nós tivemos mais de uma década que foi muito diferente do que a gente está vivendo agora. Então o país tem sim condição de se reerguer. Acho que o governo federal tem condição sim de ter outras decisões, encontrar outros caminhos, soluções. E a oposição, nós que somos aqui em situação, a gente tem também condição de se adaptar um pouco a esse momento, agir diferente e ajudar o país. Eu acho que talvez a aprovação da DRU, se o que o deputado Domingos Sábio está colocando aqui, de fato, se concretizar por parte de todos os deputados do PSDB, de toda a oposição, vai ser talvez um exemplo para outras tarefas que nós temos que cumprir, no sentido de achar medidas aqui que diminuam o desperdício, que evite gastos desnecessários e algumas medidas que possam equilibrar as receitas. O Domingos Sábio fala de imposto como se fosse algo pecaminoso. E não é. Hoje tem muita gente que tem muito dinheiro, que é muito rica no país e que praticamente não paga imposto. Nós não podemos ter trauma de tratar sobre isso. A gente tem que ter zelo e cuidado quando trata do setor produtivo, quando trata de imposto que vai atingir o trabalhador. Agora, quando vai atingir o andar de cima, nós não vamos ter nenhum tipo de problema de discutir isso. Certo, deputados. Eu vou pedir, então, porque o deputado Domingos Sábio fale um pouco sobre a possibilidade de acordo sobre outras medidas, então, de ajuste, mas dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje o nosso tema é Desvinculação das Receitas da União. Participam dessa discussão os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e Domingos Sábio, do PSDB de Minas Gerais. Mas, deputados, como os senhores, aparentemente, já chegaram a um acordo sobre a necessidade de aprovação da desvinculação das receitas da União a DRU, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que o deputado Zeca Dirceu levantou no final do primeiro bloco sobre a necessidade de outras medidas, como a taxação de grandes fortunas, eu imagino, e a criação de outros impostos, para perguntar a opinião do senhor, deputado Domingos Sábio, inclusive sobre a recriação da CPMF, que é a contribuição sobre a movimentação financeira. Bom, na verdade, concluindo sobre a DRU, de fato, nós entendemos que é importante garantirmos ao país condições para superar a grave crise que é estar, mas não aceitamos, em hipótese alguma, que para superar essa grave crise, a gente vai dificultar mais ainda a vida dos brasileiros. E é óbvio que aumentar imposto, e olhe que é um imposto que afeta absolutamente todos, até eu diria, de uma maneira perversa, que é a CPMF, que foi criada de forma temporária, depois prorrogada por um tempo, e depois foi finalmente extinta, já com uma rejeição de todos os brasileiros, é um imposto do qual não escapa nem aquele cidadão mais humilde. todos têm o desconto quando faz qualquer operação bancária. E hoje a operação bancária faz parte da vida de todas as pessoas. Não há como você trabalhar, receber, sem que algo passe pelas instituições financeiras. Portanto, a CPMF é algo que nós entendemos que faz mal para o Brasil. Mas a nossa discordância com o PT e com o governo que aí está não se limita a isso. Então, eu diria ao deputado Zeca Diceu que, com certeza, nós estaremos empenhados em tomar atitudes que melhorem o país. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos até endurecer, e acho que é nosso dever, endurecer no combate a tudo aquilo que nós consideramos que não é apenas equívoco. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. A forma com que o governo passa, e, infelizmente, muitas das vezes, passa uma ideia equivocada, uma meia-verdade. O deputado Zeca Diceu, por exemplo, acaba de falar que o governo fez uma economia de cento e tantos bilhões que resumiu as despesas ao período de 2010. Ora, nós dois fazemos parte da Comissão Mista de Orçamento. Nós vimos, inclusive, foi objeto de uma reunião com o ministro Levi, em que nos trouxeram os dados, a Secretaria do Tesouro e o Ministério da Fazenda, ainda em meados de 2015, quando as despesas correntes do governo, o custeio do governo, estava crescendo bem mais do que estavam as receitas do governo. As receitas do governo, de fato, estavam tendo um desempenho aquém do previsto. E as despesas estavam além da inflação de 2015, cresceram mais do que a inflação. Qual foi o resultado? O número de 130 bilhões foi de déficit. Fechou 2015 com 130 bilhões, quase isso, de déficit, gastando-se mais do que se arrecadou. E aí o governo falou que iria extinguir mais de 3 mil cargos de confiança e que iria fazer uma redução que o deputado disse que acabou de fazer. Nós aprovamos o engodo. O próprio governo, na justificativa do projeto, que foi aprovado nesses dias agora, que ainda está tramitando no Senado, ele admitiu que a economia foi de pouco mais de 200 a 300 milhões de reais. Agora, só com o projeto do Trem Bala, que está na gaveta, que não virou nada, que virou promessa de campanha, com o projeto, mais de um bilhão. E uma empresa que criaram para manter o Trem Bala, não extinguiram, não, como várias outras empresas que criaram para ser cabide de emprego. Atualmente, essa empresa que foi criada para o Trem Bala, lá em 2010, depois mudou de nome em 2012, ela tem cerca de 160 funcionários públicos, não produz nada e, na verdade, no final de cada mês, gasta-se milhões com uma máquina que não produz resultado para o cidadão que está lá no posto de saúde em desespero, que está lá sofrendo com a falta de emprego, de infraestrutura. Quer dizer, promete um Trem Bala e sequer cuida das rodovias, dos portos, dos lugares que o Brasil precisa para ser competitivo. Então, nós somos radicalmente contra a maneira com que o governo tem administrado o nosso país e as nossas receitas. Mas não vamos impedir aquilo que é importante para o país. Agora, CPMF, criar novos impostos, hipótese alguma, nós vamos aprovar. Obrigada, deputado Domingos Sávio. Deputado Sávio de Receio, eu queria que o senhor comentasse, mas eu queria também colocar a questão da reforma da Previdência que foi mencionada pela presidente Dilma na abertura do ano legislativo aqui no Congresso Nacional e a resistência que já surge na própria bancada do seu partido, do PT, com o que vem sendo levantado como o escopo da reforma, a unificação das regras entre setor público e setor privado, uma idade mínima em torno de 65 anos para homens e mulheres, ou seja, a unificação das regras para todos os setores. Eu não acho adequado de pronto se manifestar a favor ou contra uma reforma da Previdência, mas quando isso é necessário, eu me manifesto contra, eu quero ver essa proposta, eu só me disponho a discutir aqui como parlamentar e avaliar e a pensar uma reforma da Previdência se ela vier chancelada pelos sindicatos, pelos trabalhadores, por outras entidades organizadas do país, o governo tem um fórum, teve uma reunião recentemente, outras reuniões vão acontecer, eu acho que essa discussão tem que ser amadurecida, que a Previdência, ela é um problema, ela é um problema que desequilibra as finanças do governo, isso é evidente, se gasta muito mais, até por ser um gasto obrigatório, do que se arrecada com a Previdência, mas nós não podemos aceitar que numa época de crise se corte do lado mais fraco, do trabalhador, do aposentado, então, nossa posição aqui, a minha e a que eu tenho defendido dentro do PT, vai ser desse rigor, desse equilíbrio e de iniciar aqui uma discussão, pode até haver uma discussão, se essa proposta vier chancelada por um conjunto de organizações e de entidades e eu destaco como importante os sindicatos porque são eles que representam os trabalhadores, eu acho que no momento em que a arrecadação vai caindo e é por isso que teve o déficit que o deputado lembrou aqui no ano passado, a gente não pode ficar pensando só em cortar, por isso que a discussão sobre o imposto não pode ser um tabu, ela não pode ser proibida, como eu falei, também sou totalmente contra qualquer tipo de imposto que atinja o setor produtivo, o pequeno empresário, a agricultura, sou totalmente contra qualquer tipo de imposto que vai atingir o trabalhador, nós temos hoje 90% da população brasileira que ganha menos de 4 mil reais, vamos começar a pensar alguma coisa para esse andar de cima, o PT está elaborando uma proposta, a bancada deve apresentar isso, de mudança na tabela de imposto de renda, nós queremos que quem ganhe até 5 mil, até 10, talvez até 15, talvez até 20 mil reais, pague menos imposto de renda e queremos que quem ganha acima disso comece a contribuir mais com o país, até porque é uma parcela muito pequena dos brasileiros, nós estamos falando talvez de 5%, 10% dos brasileiros que ganham um salário de 50 mil, de 30 mil, de 40 mil reais a cada mês, não há uma discussão e eu acho que ela tem que ser aprofundada e eu convido o PSDB para fazer ela, que taxe mais o mercado financeiro, aquele dinheiro que fica ali só na especulação, taxar as grandes fortunas, por que não? Taxar a herança dos milionários, por que não? No Brasil, o trabalhador que está nos assistindo agora, que tem lá a sua motinha e tal, ele paga o IPVA, quem tem um iate, quem tem uma lancha, quem tem um helicóptero, o milionário que anda para lá e para cá, ele não paga nada por aquele veículo, motor que ele tem ali no mar ou aéreo, então são coisas que não podem deixar de ser discutidas por um tabu que quando fala de imposto eu sou contra, eu sou contra aumento de imposto quando ele vai pegar o trabalhador e o setor produtivo, mas sou sim a favor no momento em que o país precisa aumentar a arrecadação que a gente discuta taxar o andar de cima, está na hora do Brasil ter uma ação tributária que faça um equilíbrio, hoje o pobre paga muito imposto no país, porque o nosso imposto em grande parte está sobre o consumo e os governadores aumentaram muito o ICMS, o companheiro aqui do Domingos Sávez, o Beto Richa, que é o governador do meu estado, fez lá um estrago com a finança da dona de casa porque aumentou tarifa de água, tarifa de luz, aumentou o ICMS, o estado está reequilibrando suas finanças, mas num custo que eu acho que a gente não deve assumir aqui, nós temos que taxar o andar de cima. Obrigada deputado Zeca Dirceu, deputado Lino Sávio, queria que o senhor comentasse especificamente inclusive essa questão levantada pelo deputado Zeca Dirceu sobre veículos que normalmente pessoas de maior poder aquisitivo possuem e que ele afirmou que não pagam taxas, há exemplo de que pessoas com menor poder aquisitivo pagam IPVA sobre motocicletas, por exemplo, então quem tem um iate, quem tem barco, quem usa helicóptero não pagaria. Olha, eu particularmente vejo isso de forma muito clara dentro do meu partido PSDB, sou a favor de que se tenha uma política em que se taxe grandes fortunas. Aliás, hoje, nós, pelo menos pelo que se recebe da mídia e até pelas investigações criminais, nós vamos ter muita gente dentro do próprio PT que a vida inteira andou falando em taxar grandes fortunas, viajando em grandes jatos e sítios e triplex e etc. Então o PT poderá ter muitos bons contribuintes das grandes fortunas que aquinhoaram com esse período de 13 benditos ou malditos anos em que o país está mergulhando numa corrupção sem fim e que às vezes tenta-se com uma CPMF que vai afetar a vida de todo trabalhador resolver toda essa tragédia. Os banqueiros, sou a favor, eu presidi uma comissão especial, olha o que eu estou dizendo, eu presidi uma comissão especial em que aprovamos uma medida provisória para aumentar os impostos dos bancos. Quando caiu para que o PSDB assumisse a presidência dessa medida provisória, houve quem imaginasse, essa pelo menos vai parar, pois eu presidi e antes, bem antes do prazo regimental, entregamos o relatório, por sinal foi a senadora Gleice, aprovando o aumento da tributação para os bancos. Trabalhei para tirarmos, reduzirmos o impacto nas cooperativas de crédito que atendem aos pequenos, mas os bancos nós defendemos que paguem mais impostos. Mas os bancos tiveram mais lucro em toda a sua história no governo do PT, que faz esse discurso populista de que, olha, nós queremos atacar as grandes fortunas, os bancos, mas os bancos são os privilegiados. As empreiteiras participaram e participam em grande parte as maiores empreiteiras do Brasil no maior colunio de roubalheira da história do Brasil. E depois, insiste-se nesse discurso, mas manda-se para cá o projeto da CPMF. Não mandou de grandes fortunas e mandou da CPMF. Então, faz-se um discurso para agradar a turma, chama quem é contra de elite, atraca-se a imprensa, mas, na verdade, quer aumentar a CPMF. CPMF, nós somos contra, CPMF vai afetar a vida de todo trabalhador. Agora, se quiser aumentar imposto de banco, quiser aumentar imposto de grandes fortunas, nós não só falamos que somos a favor, não, eu presidi a comissão e ajudei a aprovar em tempo recorde, porque os bancos realmente andam sacrificando os brasileiros. Deputado Domingos Sávio, obrigada. Deputado Zeca Dirceu, 30 segundos para a gente encerrar. O PSDB voltou melhor em 2016. Estão pactuando aqui a aprovação da DRU, Domingos Sávio já começou a falar da possibilidade aqui de ajudar a aprovar novos impostos, que taxem o andar de cima, acho que isso é muito positivo. Ele falou aqui que os bancos nunca lucraram tanto como na época do PT. E é verdade, na época do PSDB os bancos não lucravam porque o país não crescia, não gerava emprego, não movimentava a sua economia. É a média do crescimento do Fernando Henrique e a média da Dilma. Hoje, na época do Lula, o Brasil cresceu bem mais e os bancos, é claro, movimentam recursos e acabaram lucrando maior. E corrupção não é uma exclusividade do PT. Eu sou do Paraná, os casos de corrupção lá no Paraná são evidentes. Nós temos em São Paulo agora a descoberta que o PSDB rouba dinheiro da merenda das crianças. Então, acho que é uma discussão que a gente tem que deixar de fora. É um absurdo. O PT tem essa mania. O PT está aprovado, estão na cadeia e aí, para poder se defender, joga calúnia nos outros. O brasileiro já sabe que isso não cola, Zeca. Desde o início, alguns na cadeia e depois vem querer jogar a culpa nos outros. Mas se for para fazer, nós fazemos ela, só que essa discussão não ajuda o Brasil. Só que, deputados, a gente continua essa discussão em uma próxima oportunidade. Eu convido os senhores para retornarem aqui ao estúdio da TV Câmara. Agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Obrigado. Eu conversei com os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná e Domingo Issaávio, do PSDB de Minas Gerais. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é camara.leg.br barra Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma